A mesma dor de dona Lúcia, sentiram outras oito mães de policiais militares assassinados só este ano, em confronto com bandidos ou vítima de assalto no Piauí Ao todo morreram oito praças e um oficial Isso decorre de uma fragilização do sistema de segurança pública desse estado que resulta no abandono do policial militar, na falta de contratação e na falta de valorização O vídeo, gravado por um popular, mostra o cabo Erivan Mesquita agonizando no chão e o corre-corre no estacionamento de uma agência bancária na avenida Barão de Gurgueia O cabo Mesquita não tinha experiência de campo, fazia serviços internos na polícia militar É o que se chama de estafeta, o militar que faz serviço burocrático Mas na tarde desta segunda-feira, usando um veículo, a farda e a arma da PM ele fazia um bico, dava apoio, segurança ao transporte de valores E ao chegar neste cruzamento, exatamente ali onde estão os carros ele foi alvejado, ferido, conseguiu correr Chegou até esse poste, onde caiu quase sem vida Ele se dirigia a uma agência bancária Um dos homicidas foi capturado ao se refugiar neste condomínio A polícia civil não sofreu nenhuma baixa este ano Mas muitos agentes foram feridos em trabalho Na última sexta-feira, 13, o chefe de investigação do 8º Distrito Policial no Disseu foi baleado ao tentar impedir um assalto No velório do Cabo Mesquita, na capela da Polícia Militar nesta manhã, o sentimento geral era de tristeza e revolta O secretário Fábio Abreu esteve no local e falou sobre a morte de policiais em combate à criminalidade Nós temos que aplicar a lei, uma lei que foi sancionada recentemente com relação a ações contra a vida de policiais e seus familiares E nós esperamos esse apoio do judiciário O que diz essa lei? A lei diz que é um crime adiundo, sem direito à fiança, com punições mais rígidas